Nessa quarta-feira, a Polícia Federal prendeu o deputado estadual Capitão Assunção do Partido Liberal, PL do Espírito Santo. A prisão ocorreu a pedido do Ministério Público do Estado, feito em janeiro do ano passado, ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo, por descumprimento de medidas cautelares. A Assunção foi acusada de propagar fake news durante a pandemia de Covid-19 e de debochar nas redes sociais dos ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Capitão Assunção prestou o depoimento e depois ele fez exames de corpo de delito no IML de Vitória. Em seguida foi para o quartel da Polícia Militar, onde passou pela Corregedoria da Corporação. Após os trâmites, ele foi transferido para o Marcela, do Presídio Militar.